Olá, amigos do canal Jalmaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Oh, meus amigos! Viemos para mais uma aula do Liceu do Maza. Isto mesmo! E hoje nós vamos falar sobre física. Nós que estamos estudando a física do calor. E na aula anterior nós falamos da curva de aquecimento de uma substância. Geral de uma substância qualquer. Hoje ficamos de apresentar a curva de aquecimento de uma substância conhecida. No caso, a mais conhecida de todas, que é a água, né, gente? Pois bem! Mas antes, não se esqueçam de deixar aquela curtida. Não se esqueçam de fazer um comentário, de compartilhar nas redes sociais e de se inscrever para ajudar o seu canal a crescer. Muito bem! Como é um exemplo bastante cotidiano e a curva está na lousa, a curva de aquecimento de um cubo de gelo, nós vamos ficar ao longe juntamente com vocês para que a lousa fale por si mesmo. Veja o texto que nós preparamos. De gelo a vapor. Note que a temperatura inicial do gelo é de 80 graus negativos. 80 graus abaixo de zero. Lá no ponto A. E neste ponto A começa essa história, porque de A até B uma fonte de calor está promovendo o aquecimento do gelo. Ao chegar no ponto B, nós teremos o processo de fusão. Então note que a temperatura inicial do gelo, 80 graus negativos no ponto A, vai se elevando lentamente até atingir no ponto B, zero graus. Veja, ponto B, zero graus. Essa é a temperatura de fusão da água. É quando a água se transformará de gelo para a água líquida. Somente ao atingir essa temperatura, o gelo começa a derreter. A temperatura se mantém em zero graus Celsius durante todo o processo de fusão até o último pedacinho de gelo derreter. Lá no ponto C. Com toda a água no estado líquido, aí sim, e só assim, a temperatura volta a subir até atingir os 100 graus Celsius, que é o ponto D. Veja que de C para D, o calor está aquecendo a água, vai aumentando o nível de calor, e a temperatura passa de zero para 100. E no ponto D nós vamos ter, então, o processo de ebulição. Com toda a água no estado líquido, a temperatura volta a subir até atingir os 100 graus Celsius. Ponto D. Aí começa a evaporar. E, mais uma vez, o vapor só terá temperatura aumentada quando não houver mais água líquida a partir do ponto E. Então, vejam que entre D e E, nós temos mais uma mudança de estado, água líquida para água e forma de vapor, o calor, ele continua a aumentar, mas não a temperatura. A temperatura só aumentará no momento em que toda a água líquida transformar-se em vapor. E aí podemos aquecer este vapor até quando quisermos. É só fornecermos mais calor. É isto, gente. Conforme havíamos conversado, no programa anterior, hoje nós traríamos a curva de aquecimento de uma substância conhecida, ou seja, a água, a partir do seu estado sólido que nós chamamos de cubo de gelo. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. E até a próxima. Não se esqueçam de deixar aquela curtida e de se inscrever. Obrigado.